Oi, meu gente, tudo bem? Estamos na série Caminhando Sempre em Frente, na parte 3. Quem traz essas informações é o pessoal de óleo, a equipe de luz, esses seres iluminados, né, meu gente? Diante e durante todo o tempo de transformação do planeta Terra, esses povos de luz estarão presentes no planeta, seguindo em uma longa subida com rumo para o novo tempo, que aos poucos vem chegando e abraçando o planeta Terra. Estes seres darão todo o respaldo necessário que precisamos para a gente aprender a ser um ser melhor e compreender as leis divinas e suas possibilidades positivas. À medida que o povo terreno for aprendendo sobre sua essência, se ampliarão para se tornarem seres divinos e de luz, assim como verdadeiramente são. De agora em diante, aprenderão que há muito para aprender, é, muito para formar esta divindade que é, que nós somos, na verdade. No propósito da autobusca pessoal, o divino realmente estimulará incessantemente seus filhos, justamente porque o povo terreno está completamente atrasado em seu desenvolvimento como ser divino. Então, nós precisamos perceber que nós estamos vivendo dispersamente e tomados por essas ilusões que estão acometendo as nossas almas a ser, e a gente está cada vez mais doente e infeliz, a gente vem recebendo e vem sentindo uma pressão naqueles propósitos que não foram criados pelo divino. Ou seja, sabe, pressão de ter, 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 não é nada disso. A nova era regenerativa vem para balançar e impulsionar a todos, para a gente sair dessa prisão, dessa estagnação que vem bloqueando a gente há tanto tempo, né, minha gente. Posteriormente, essa ruptura dos velos que recobrem as nossas vistas partirão e o despertar divino vai surgir e, por consequência, levarão a terra ao seu tempo novo com mais força e despertar para a nossa consciência. O importante é que não se pare de ter fé e a gente siga em frente. A caminhada deve ser consistente e precisa para que todos juntos possamos superar essas limitações que atrapalham a todo o planeta, que o divino desperte em seu coração todas as coisas de bom que existem e que são. Agradecemos a equipe do divino, o povo de Oron. Até mais, minha gente. Tchau.